Música Como acontece no primeiro domingo de cada mês, foi realizada em Brasília a substituição da bandeira nacional que fica hasteada na Praça dos Três Poderes. E aqui no estúdio nós contamos com a presença do Coronel Demut, assessor de gestão do Comando Militar do Planalto, que fez os comentários durante esta transmissão que você revê agora com a gente. Música Coronel Demut, nós temos aí a entrada das tropas. O senhor pode identificá-las para o nosso telespectador? Certo. No primeiro plano, nós estamos vendo aí o comandante da tropa, o Coronel Maurício de Souza, comandante do batalhão da Polícia do Exército. Nós temos aí uma banda de clarins do batalhão da Guarda Presidencial. Eles realizam toques no clarim? Todo comando é dado por toque de corneta ou clarim, né? Aí então foi dado o toque de esquerda, vou ver. Nós temos aí também a banda da Polícia do Exército, o batalhão da Polícia do Exército de Brasília. Essa é a guarda bandeira, melhor, essa aí é só a guarda das bandeiras históricas, também do batalhão de guarda presidencial. A partir deste momento, teremos uma apresentação do coral do Colégio Militar de Brasília. Brasil, meu Brasil brasileiro, meu mulá prisioneiro, vou cantar-te nos meus versos. Brasil, 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 pra mim, pra mim. Brasil, 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 Brasil Deixa cantar de novo o trovador, a merincória nos da luz, toda a canção do meu amor. Reconc Alzado-a-la-la-laiá, lalaiá, lalaiá, quero laialaiá, praiaau, pelos salões arrastando o seu vestido rendado. Brasil, Brasil, pra mim, pra mim, Brasil, terra boa e gostosa, da morena cestrosa, de olhar indiscreto, oh Brasil, verde que dá para o mundo se admirar, oh Brasil, do meu amor, terra de nosso Senhor, Brasil, Brasil, pra mim, pra mim, Pampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampamp Brasil, Brasil Oi essas fontes murmurantes Onde eu mato a minha sede Onde a lua vem brincar Quero laia laia É o meu Brasil brasileiro Terra de samba e pandeiro Brasil, Brasil Pra mim, pra mim Coronel Demuth Nós vimos aí a apresentação da primeira música Pelo coral do Colégio Militar de Brasília O senhor conhece bem esse colégio O senhor já atuou lá inclusive? Sim, eu estive no colégio de 2010 A 2012 Fui subcomandante do colégio E o coral lá do colégio Ele tem cerca de 300 alunos Faz parte do que nós chamamos lá Do nosso espaço cultural Onde engloba o coral A banda E o corpo de baile Dá em média de 1.500 alunos Só nesse espaço cultural Hoje nós estamos aí Com uma representação Aproximadamente de 100 100 alunos Regido pelo Sargento Silva Que é o nosso maestro do coral Acho que o senhor poderia também comentar Brevemente Sobre a forma de ingresso No colégio militar Certo Nós observamos aí também Um número bastante expressivo de meninas Então elas A partir de 1989 Começou então Admitiu-se as meninas Nos colégios militares E o colégio militar de Brasília Foi criado em 1978 Então no início era só masculino E depois vieram as meninas também E a forma de ingresso É por concurso de admissão Para a sexta série do ensino fundamental E para o primeiro ano do ensino médio Fora essas formas de ingresso Os filhos de militares Daqueles transferidos Para a guarnição de Brasília Se tiver do ensino fundamental Da sexta série Até o terceiro ano do ensino médio Pode ingressar também No colégio militar E há também A possibilidade anualmente Um determinado número de vagas Disponibilizadas Para as demais forças armadas E para a polícia militar E para os bombeiros também O colégio militar Tem cerca de 3 mil alunos Um pouquinho mais Um pouquinho menos Varia de ano para ano Mas em torno disso Está certo Está certo Só para informar aos telespectadores Eventualmente os que não conhecem A capital federal Esse mastro especial Que fica situado na Praça dos Três Poderes Ele pode ser avistado Por parte de quem estiver Em frente ao Palácio do Planalto Em frente ao Supremo Tribunal Federal E também na região ali Do Congresso Nacional Ou seja É a bandeira colocada no ponto central De todo o governo nacional É isso É uma posição realmente muito significativa E é uma bandeira que é permanente Ela está no mastro Que é o mais alto do país E tem o significado de ser uma bandeira Permanentemente hasteada Coronel Isto É para que nós No meio dos Simbolicamente No meio dos três poderes A população brasileira Representada no caso Nosso Pelos nossos Integrantes do Congresso Observe diariamente A nossa bandeira Lá no alto Inclusive à noite Ela é iluminada Então ela fica Permanentemente hasteada Nós vamos verificar Que jamais Desde que foi criado Na década de 90 Esse mastro O mastro é de 78 Mas a solenidade é de 90 Nunca ficou sem ter Uma bandeira No topo do mastro Então por isso Que a gente primeiro Hastia a nova bandeira Para depois fazer A reação da antiga Então lá em cima Está sempre uma bandeira Tremulando E como nós vimos na reportagem É uma bandeira grande São 286 metros quadrados Uma bandeira pesada E a necessidade De substituição É para que ela Mantenha sempre As cores vivas E um estado Para ser observada E reverenciada Pela população É isso É uma boa apresentação Da nossa bandeira É fundamental É o que a gente deseja O respeito Com o nosso símbolo maior É uma bandeira Que está no livro Do Guinness Book Como a maior bandeira Hasteada Permanentemente No mundo Então É uma bandeira Fica sob a guarda Do corpo de bombeiros Do Distrito Federal É eles que tem Essa responsabilidade De substituir De fazer novas Confeccionar novas bandeiras Incinerá-las No dia 19 de novembro As unidades militares Elas tem uma cerimônia Do culto à bandeira E uma parte Dessa cerimônia A gente faz A inceneração Das bandeiras inservíveis E ao mesmo tempo Que se doa Bandeiras novas Para os estabelecimentos De ensino Os órgãos públicos Tanto distrital Como federal Isso é feito Em todo O território nacional E ao mesmo tempo O senhor O senhor Olha eu Que você tem Um pouco Que os movimentos O senhor E o senhor Está stabilization Dos operações E o senhor O senhor dessa O senhor Apresento a tropa fruta. Tropa apresentada. Tropa apresentada. O Exército Brasileiro presta, nesta ocasião, a merecida homenagem aos febianos que, com sacrifício, bravura e glória, levaram os valores do soldado brasileiro aos campos de batalha na Europa. Nós vimos aí há pouco a homenagem aos febianos. Ela é sempre feita nessa solenidade, Coronel Demut? Sim. Em toda solenidade com tropa, havendo presença de ex-combatente da nossa Força Expedicionária Brasileira, é prestada essa continência. Então, é feito esse toque de presença de febianos, o apresentar armas, a continência de toda a tropa e de todos os militares que estão assistindo à cerimônia. E a continência é feita, se volta à frente, para onde encontra-se o febiano. Ou eles, né? Sim. No caso aí, hoje nós temos só um, né? Tá, tá... Pela idade, eles já vão... Já vai diminuindo, né? É verdade. E nós tivemos um pequeno trecho executado, seria um ex-ordio que faz referência... É o toque de presença de ex-combatente, né? É um ex-ordio do toque da presença do ex-combatente. Aliás, ex-ordio é um pequeno trecho musical? É um pequeno trecho musical que significa a quem está se prestando aquela homenagem, né? Dos à frente do palanque estão tropas do Batalhão de Polícia do Exército de Brasília e do Batalhão da Guarda Presidencial, organizações militares do Comando Militar do Planalto. Os uniformes do Batalhão da Guarda Presidencial representam o valor e o culto às tradições históricas remetendo ao período imperial, quando essa mesma unidade militar utilizava esses trajes azuis. Ao mesmo tempo, parte da tropa do Batalhão de Polícia do Exército se farda com os uniformes destinados aos eventos de gala e festividades, enquanto sua outra companhia está equipada com material afeto à missão constitucional do Exército de garantir a lei e a ordem. A 1ª Tenente Gisele, da Diretoria de Material, fará a leitura de um alusivo ao Dia do Soldado e seu insigne patrono, o Duque de Caxias. Luiz Alves de Lima e Silva nasceu no dia 25 de agosto de 1803, na Fazenda de São Paulo, hoje território do município de Duque de Caxias, no estado do Rio de Janeiro. Foi um dos mais notórios militares e estadistas da história do Brasil, responsável por importantes ações em prol da consolidação da independência, da pacificação de províncias revoltosas e da manutenção da integridade territorial. Viveu durante um período crítico para a firmação da nacionalidade brasileira, interpretando com lucidez a realidade de sua época. Tão importantes quanto a eficácia de suas ações militares, foram a firmeza com que enfrentou os desafios e a generosidade dispensada aos adversários vencidos nos campos de batalha. Restabeleceu a ordem no Império, preservou as instituições, recompôs a coesão nacional e salvou a unidade da pátria. Daí, ter ficado conhecido na história do país como pacificador. A carreira militar de Caxias começou cedo, em 1818, aos 15 anos, quando matriculou-se na Academia Real Militar, de onde saiu como tenente em 1821, para ingressar numa unidade de elite do Exército do Rei, o atual Regimento Sampaio. Galgou todos os postos da carreira até alcançar o de Marechal, posto máximo na hierarquia militar. Dom Pedro I, após proclamar a independência do Brasil, organizou, em outubro de 1822, a Imperial Guarda de Honra e o Batalhão do Imperador, cabendo ao tenente Luiz Alves de Lima e Silva a honra de receber das mãos do Imperador a bandeira do Império, recém-criada em 10 de novembro de 1822. No dia 3 de junho de 1823, o jovem militar teve seu batismo de fogo, quando o Batalhão do Imperador foi destacado para a Bahia, onde pacificaria um movimento contra a independência. Nos anos seguintes, durante os períodos Regencial e Segundo Reinado, Caxias teve papel decisivo na contenção dos movimentos revoltosos da Balaiada, em 1839, e nas revoltas liberais em São Paulo e Minas Gerais, em 1842. Nesse mesmo ano, ainda agraçava no sul a Revolução Farroupilha. Mais de 10 presidentes da província haviam se sucedido desde o início da luta, sempre sem êxito nos combates. Misté da capacidade administrativa, técnico-militar e pacificadora de Caxias, o governo imperial nomeou, em 1842, comandante-chefe do Exército em Operações e presidente da província do Rio Grande do Sul. Mesmo com carta branca para agir contra os revoltosos, marcou sua presença pela simplicidade, humanidade e altruísmo com que conduziu suas ações. Assim ocorreu quando da captura de 10 chefes rebeldes ao tratá-los com urbanidade e nobreza, conquistando a estima e o reconhecimento dos adversários. Em 1º de março de 1845, foi assinado o Tratado de Paz de Poncho Verde, pondo fim à Revolução Farroupilha. A atuação de Luiz Alves de Lima e Silva havia sido tão nobre e correta para com os oponentes que a província, novamente unificada, o indicara para senador. A aproximação das chamas de uma nova guerra na fronteira sul do Império acabaram por exigir novamente a presença de Caxias no Rio Grande do Sul, sendo nomeado, em junho de 1851, presidente da província e comandante-chefe do Exército do Sul. Assim, em 5 de setembro de 1851, Caxias adentra o Uruguai, batendo as tropas de Oribe e, em 1852, derrota Rosas na Batalha de Monte Caseiros, diminuindo as tensões que existiam naquela parte da fronteira. Em 1865, inicia-se a campanha da Tríplice Aliança, reunindo Brasil, Argentina e Uruguai contra as forças paraguaias de Solano Lopes. O tino militar de Caxias atinge seu ápice nas batalhas da Guerra do Paraguaio. Sua determinação para que fosse construída a famosa Estrada do Chapo, permitindo que as forças brasileiras executassem a célebre manobra de flanco através do Chaco Paraguaio, imortalizou seu nome na literatura militar. Da mesma forma, sua liderança atinge a plenitude no seu esforço para concitar seus homens à luta na travessia da ponte sobre o Arroio e Tororó. As tropas enfrentavam dificuldades na transposição do obstáculo para tomar a estrada para Assunção, quando, de repente, no meio do campo de batalha, surge um homem montado a cavalo, bradando. Sigam-me os que forem brasileiros. Era o brado de comando de Luiz Alves de Lima e Silva, o duque de Caxias. Os brasileiros não só ultrapassaram a ponte, como também abriram caminho para a tomada da capital inimiga, a cidade de Assunção, no Paraguai. Retornando ao Rio de Janeiro, Caxias recebeu o título de duque, tornando-se o único brasileiro a receber a estonraria. Voltou a participar ativamente da vida política como conselheiro de Estado, até retirar-se, por motivos de saúde, para a fazenda de Santa Mônica, no estado do Rio de Janeiro, próximo a Vassouras, onde morreu em 7 de maio de 1880. Em reconhecimento aos mais de 60 anos de relevantes serviços prestados à nação brasileira, o imperador Dom Pedro II agraciou Caxias, sucessivamente, com os títulos de barão, em 1841, Visconde em 1843, Conde em 1845, Marquês em 1852 e Duque em 1869, consagrando-o como chefe militar vitorioso, guerreiro obstinado e homem de Estado exemplar. Para o culto de sua memória, seu nome foi inscrito no Livro dos Heróis da Pátria e o governo federal proclamou-o em 1962 patrono do Exército Brasileiro, sendo o dia do seu nascimento, 25 de agosto, considerado o dia do soldado. Como justa homenagem ao maior dos soldados do Brasil, os cadetes do Exército da Academia Militar das Agulhas Negras portam como arma privativa o espadim, réplica fiel, em escala, do glorioso e invicto sabre de Caxias. Caros soldados de Caxias do século XXI, inspirem-se nos valores éticos e morais que sempre nortearam o Duque de Ferro em sua brilhante trajetória militar de vitórias e de exemplos de coragem, profissionalismo e dedicação à pátria como forma de manter viva a lembrança de seus feitos. Que as magistrais lições que emanaram de suas atitudes possam robustecer nossas crenças, revigorar nossas forças para a travessia do presente e inspirar a busca do futuro. Comando Militar do Planalto, profissionalismo e entusiasmo. Música 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 Homenagem do Exército ao Duque de Caxias. Convidamos o chefe do Departamento de Ciência e Tecnologia, o chefe do Departamento de Engenharia e Construção e o comandante militar do Planalto a depositarem uma coroa de flores no gusto do patrono do Exército. Coronel Demut, como nós vimos na leitura desse texto, o Duque de Caxias foi um chefe militar vitorioso, mas ele foi escolhido para ser patrona do Exército Brasileiro, muito também em função de sua liderança e daquilo que lhe rendeu o título de O Pacificador. A gente pode deduzir a partir daí que ele representa a visão, a missão do Exército Brasileiro. O que o senhor pode acrescentar em relação ao Duque de Caxias? Sem dúvida. O Duque de Caxias ele também tem, é conhecido também como o Pacificador, porque o Brasil tem essa dimensão toda continental em grande parte graças à atuação do Duque de Caxias que manteve a unidade do nosso território, ao contrário do que aconteceu com as colônias espanholas da América que separaram em várias oportunidades em nações distintas. O Brasil se manteve unido graças à atuação do Caxias, principalmente durante o primeiro reinado, período regencial e o segundo reinado. Caxias também ele tinha outras qualidades. ele foi escolhido para ser o instrutor de Dom Pedro II na equitação, na esgrima, na educação, enfim, de Dom Pedro II. Ele também teve essa responsabilidade. E Caxias, por que esse Caxias, o nome Caxias? Porque foi quando ele retornou da revolta da balaiada lá no Maranhão e foi dado o título de barão para ele, isso aí foi em 1841, e em homenagem à cidade de Caxias, que estava na mão dos revoltosos e Duque de Caxias conseguiu reverter essa situação e tomar a cidade de Caxias. Na época, a cidade de Caxias lá no Maranhão era a segunda cidade do estado. Hoje é a quinta. Então, em função disso, foi dado o nome para ele de barão, o título de barão de Caxias. E aí permaneceu. Muito bom. E incentivar o culto aos símbolos nacionais, bem como representa a soberania nacional. O pavilhão que contemplamos nesta capital de todos os brasileiros, patrimônio cultural da humanidade, é sem dúvida o mais representativo dos símbolos nacionais. O pano verde, amarelo, azul e branco bordado, que se destaca soberano nos maestros, é, na realidade, a imagem viva do país. Sintetiza a presença de nossa flora, a grandiosidade de nossas riquezas e a vocação democrática da nossa gente, espelhada no azul do céu brasileiro. Durante o içamento do pavilhão nacional, a histórica bateria de artilharia caiena do 32º do grupo de artilharia de campanha, posicionada à retaguarda do dispositivo da tropa, executará 21 tiros em salva de gala. Música Agora vai ser então o momento de iniciar o hasteamento ao som do hino nacional e a salva de 21 tiros. A tropa tomou a posição para essa solenidade, a substituição da bandeira, voltando sua frente para o masto e ao pé do masto da bandeira nós temos lá em posição uma seção de canhões da bateria caiena, bateria histórica também. São canhões de 105 milímetros, são quatro peças com 21 tiros. 21 tiros de salva se executa para a bandeira nacional, para a presidência da república e outras autoridades são executados 19 tiros para os ministros, 17 tiros para generais de exército, 15 tiros para general de visão e 13 tiros para o general de brigada. São canhões de 10 tiros de salva de 21 tiros. São canhões de 10 tiros. São canhões de rodas. São canhões de leeош Homão e São canhões de strass. São canhões de revoltação. São canhões de trem que Arena e Dizem Interesção. Pátria amada, dos filhos, deste sol, das mães, gentil, pátria amada, Brasil. Música Pátria amada, dos filhos, deste sol, das mães, gentil, pátria amada, Brasil. Pátria amada, dos filhos, deste sol, das mães, gentil, pátria amada, Brasil. Música Coronel Demut, nós vimos aí a salva de 21 tiros, bateria caiena, é uma bateria histórica, a senhora ia comentar, né? A bateria caiena, ela foi criada em 1986, mas ela remonta ao corpo de artilharia montado da corte de 1809. Está certo. Música Salve, lindo, penão da esperança, salve, simbolo Augusto da Paz, tua nobre presença, alebrança. A grandeza da pátria nos dá, recebe o afeto que se encerra em nosso peito juvenil, querido, o símbolo da terra, da amada terra do Brasil. A grandeza da pátria nos dá, recebe o afeto que se encerra em nosso peito juvenil, querido, o símbolo da terra do Brasil. Música 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 Contemplando o teu mundo sagrado, compreendemos o nosso dever, que o Brasil, querido, o Brasil, querido, o Brasil. Música 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 A seguir, a seguir, a tropa desfilará em continência ao chefe do Departamento de Ciência e Tecnologia, ao som dos dobrados, Batista de Melo, Barão do Rio Branco e a Grande Fuga. Música 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 Obrigado. 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 Muito bem. E retomando aquele assunto da bateria caiena, o senhor dizia da origem desse destacamento do exército. A bateria caiena surgiu em homenagem ao corpo de artilharia montada do imperador. Foi criada em 1809 por Dom João VI e atuou logo que a família real veio para o Brasil, em represária França, que estava invadindo Portugal, o Dom João decidiu invadir também a guiana francesa. E a bateria na época, esse corpo de artilharia, teve grande participação nessa ação militar tomando a localidade caiena lá. Então, origem da nossa bateria em homenagem. Esse uniforme histórico deles é o uniforme da época também. Muito bem. Aí nós estamos vendo a preparação dos batedores da polícia do exército de Brasília. São eles os responsáveis pelas escoltas das autoridades, das escoltas de comboio, das escoltas das tropas, na guarnição de Brasília e no entorno. Neste momento, desfila o estado maior do batalhão de polícia do exército de Brasília, tendo à frente seu comandante, o coronel Maurício de Souza Bezerra, acompanhado pelo senhor adjunto de comando, primeiro sargento Valdisson. Conduzindo o pavilhão nacional, o segundo tenente Vasconcelos, acompanhado pela sua guarda bandeira e pelas bandeiras históricas do Brasil, todos os militares do batalhão da guarda presidencial trajando seus uniformes históricos. Em frente ao palanque, a terceira companhia do batalhão de polícia do exército de Brasília, comandada pelo primeiro tenente Queiroz. Desfila a segunda companhia do batalhão de polícia do exército de Brasília, comandada pelo capitão Alex Leite. Desfila a companhia do cerimonial do batalhão da guarda presidencial, comandada pelo primeiro tenente Tiago. Estamos chegando ao final dessa cerimônia, é isso, coronel Demut? Sim, Roberto, o desfile da tropa em continência, a mais alta autoridade, o general Juarez, encerra a cerimônia e agora teremos as honras militares retiradas do mais alta autoridade e a banda da PE fará uma apresentação ali para os populares. Está ótimo. Muito bem, você acompanhou com a gente ao vivo de Brasília a cerimônia de substituição da bandeira nacional realizada na Praça dos Três Poderes. Essa cerimônia, que acontece no primeiro domingo de cada mês, esteve hoje sob a responsabilidade do batalhão de polícia do exército de Brasília. Aqui no estúdio nós contamos com a presença do coronel Demut, a quem eu agradeço muito pelas informações que enriqueceram bastante a nossa transmissão. Nós ficamos por aqui, deixando você com as imagens da Praça dos Três Poderes em Brasília nesta bela manhã de domingo, para você aproveitar mais um pouquinho do que foi esta cerimônia de substituição da bandeira nacional. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Salve lindo, fernão da esperança, salve simbolo Augusto da Paz, tua nobre presença, alebrança, a grandeza da pátria nos traz. Recebe o afeto que se encerra em nosso peito juvenil, querido o símbolo da terra, da amada terra do Brasil. Obrigado. Obrigado. Obrigado.